Olá pessoal, estamos de volta aqui ao nosso canal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lucas, sou instrutor da aula da Escola Nauca Açã Chagas, Escola Nauca cadastrada na Capitania Fluvial de Minas Gerais. Estamos aqui prontos para ministrar cursos para todos vocês que desejarem visitar a nossa escola aqui em Patiga. Aqui as nossas aulas são teóricas e práticas com o uso das embarcações no local. Muito bem pessoal, eu falei para vocês que eu ia dar algumas dicas para que vocês tivessem uma prova de Arrasa Amador e Motonauta junto a qualquer capitania de esportes, delegacia sua rica. Hoje eu vou dar uma dica que é importante para que você possa fazer a sua prova tranquilamente em qualquer capitania. Mas antes de dar essa dica, vou mostrar para vocês o que você tem que conhecer em uma embarcação. Aqui nós temos o lado direito do barco, esse lado direito do barco nós chamamos de Boresque. é importante que vocês conheçam o lado direito do barco, que é chamado de Borel. O lado esquerdo nós chamamos de Bom Bordo, Bom Bordo é o lado esquerdo do barco. Aqui nós temos a proa que é a frente do barco e a polpa que é a traseira do barco. Existem alguns temas de provas que perguntam como se chamam as partes curvas de uma embarcação junto à proa. As partes curvas são essas aqui, são as bochechas. São as bochechas aqui, a bochecha de Bombordo e aqui é a bochecha de Borel. Borel, aqui no meio nós chamamos de Travésque, e aqui é a alheita, e aqui é a polpa. Então, esses termos náuticos são importantes para que você possa fazer a sua prova com consciência, tá pessoal? Então, vou repetir. As partes curvas da embarcação junto à proa, nós chamamos de bochecha, bochecha de Borel. Por que é que aqui é chamado bochecha de Borel? Porque está do lado direito da embarcação. Través, por que é que aqui é chamado Través de Borel? Porque está do lado direito da embarcação. Por que é que aqui é chamado alheita de Borel? Porque está do lado direito da embarcação. E quero lembrar para vocês outra dica aqui, o Través não faz parte da embarcação, pessoal. O Través é só uma referência. Mais adiante, eu vou explicar que tipo de referência é essa, para que vocês possam desenvolver a prova tranquilo. Olha bem, essas dicas vão ajudar vocês bastante a passar na prova. A prova da marinha, ela não é difícil, mas também ela não é fácil, como muitos dizem que é fácil. Ela é fácil sim. Se você for bem orientado por sua escola náutica, no tocante, a parte teórica e a a parte prática, nos termos náutica, aí você vai achar ela fácil. É importante que você adquire os documentos, as instruções, tá? Diretamente com a sua escola náutica. Você vai se preparar com grandes instrutores ali, tem muitos instrutores aí espalhados nesse Brasil, pessoas qualificadas que vão preparar vocês, tá? A nossa função aqui é preparar os nossos alunos aqui no estado de Minas Gerais, mas aí nesse Brasil afora, aí tem muitas escolas náuticas que estão capacitadas para preparar vocês, tá, pessoal? Então, não esqueçam essas dicas que é importante. Então, vamos lá. Já que vocês entenderam o que eu falei, então vamos agora à dica fundamental, né? Nós vamos falar aqui um termo que cai muito em prova, é o termo roda-a-roda. Poxa, eu sei que imagino, o que é que quer dizer roda-a-roda? Muito bem, vocês são motoristas, muitos de vocês são motoristas, tá? Se você não tem um carro, você pelo menos tem noção de dirigir. E eu vou dizer uma coisa, eu vou comparar assim, você tem que comparar o carro, tá, com barco, então aqui nós temos duas embarcações. O que é que acontece? Vamos explicar logo o detalhadamento do linguajar náutico, tá? Perguntas que caem muito em prova. Duas embarcações navegando roda-roda, roda-roda, tá, pessoal? Deixa eu tirar essa palavra aqui. Roda-roda é isso aqui, é o barco um de frente com o outro, então nós falamos que eles estão roda-roda, estão prova com prova, frente a frente. Então, para que vocês entendam melhor o que é que é roda-roda, vamos esquecer esse barco aqui e vamos colocar agora, esquecer dois carros, para vocês entenderem melhor. Suponhamos que você está vindo da sua cidade, tá, e esse carro amarelo está indo numa cidade, no sentido de pra cá, e esse carro amarelo vem pra outra cidade. Em determinado momento, eles saírem da sua mão, ficarem frente a frente. Eles estão frente a frente. O que os dois motoristas vão fazer pra não colidirem? Cada um vai cair para a sua direita, não é isso, pessoal? Vai passar assim? É isso? Esse procedimento é o mesmo para embarcação, pessoal, tá? Então, todas as vezes vocês estão fazendo pergunta de prova, fica essa pergunta. Duas embarcações navegando roda-roda, qual o procedimento? Lembre-se do carro, como eu expliquei. Só que aqui na embarcação, você vai fazer a mesma coisa. Ambos virarão para a direita. Só que na prova de marinha, vocês têm que procurar esquecer esse nome direita. Lembrar que o nome direita é chamado de Bó-Reste. Então, pergunta de prova. Cai em quase todas as provas do Brasil inteiro, tá, pessoal? Eu conheço muitas vezes os programas, tenho muita experiência, servi dez anos na capitania, dos portos, nas delegacias e tenho conhecimento de muitas coisas aqui, tá? Então, quando cai essa pergunta pra você na prova. Duas embarcações roda-roda, você vai responder. Ambos virarão para Bó-Reste, é isso aqui, tá? Se elas estão virando para Bó-Reste, elas estarão passando uma através da outra, uma ao lado da outra. Então, seria bom bordo com bom bordo, não é isso? O lado esquerdo indo para lá e o lado esquerdo indo para cá. Não é isso, pessoal? Então, essas questões caem muito em prova. É uma dica importante pra você que vai fazer a sua prova. Muitos alunos, às vezes, poxa, mas o que é que é roda-roda? E a gente tem que ter a coisa mais simples, pessoal. É mais simples. Comparando com o veículo. Agora, outra pergunta que cai muito em prova. Duas embarcações em rumos cruzados. Quem tem preferência? Olha o exemplo do carro, pessoal. Olha o exemplo do carro. O carro vai ser de exemplo pra vocês. Eu dou o exemplo do carro, porque a maioria de vocês são motoristas. Vocês estão acostumados a pilotar carro. E nem todo mundo já pilotou a embarcação. Mas, se vocês forem ver, o sistema do carro é o mesmo da embarcação. Então, vamos aqui em rumos cruzados. Suponhamos que você está com o seu carro em um cruzamento. Aí, nesse cruzamento, não tem aquela placa que nós conhecemos, que é a placa pare. Pare muitos carros. E agora, qual motorista tem preferência? Qual carro vai ter preferência? O carro aqui? Marrom ou o carro vermelho, no caso? Então, pessoal. Nós sabemos que a preferência é daquele que avista o outro carro pela sua direita. Não é isso? Ou seja, a preferência é daquele que vem pela sua direita. No caso aqui, entre o carro marrom e o vermelho, qual carro que vem pela sua direita aqui, no caso? No caso aqui, o carro vermelho vai ver esse daqui pela direita dele. Então, a preferência será dada a esse daqui. Não é isso? Tá? Agora, vamos trazer esse exemplo para o barco, pessoal. Para vocês verem que a coisa funciona legal. Pergunta de prova. Duas embarcações navegando em rumos cruzados. Quem tem preferência? É como eu falei. Boré é o lado direito do barco. Bombó é o lado esquerdo do barco. Então, qualquer pergunta de prova, vocês vão se relacionar falando no termo náutico. Porque o termo náutico é o segredo da prova, pessoal. O segredo da prova é você conhecer o linguajar náutico. É isso que vai te ajudar a passar na prova. Se você tiver domínio linguajar náutico, você pode fazer a sua prova em qualquer capitania de esporte e você não será reprovado. Então, vamos lá. Eu tenho a embarcação D e a embarcação A em rumos cruzados. No mesmo exemplo do carro, tá? Por quê? Porque na água não tem a placa pare. É isso? Então, duas embarcações em rumos cruzados. Quem tem preferência? Então, eu tenho a embarcação A e a embarcação B. Então, nessa situação aqui, a preferência de ultrapassar isso é a da embarcação B. Por que a embarcação B tem preferência? Porque a embarcação B está avistando a embarcação A pelo comporto dela, tá? Todas as vezes que você estiver na embarcação nessa situação e você avistar outra embarcação pelo seu lado esquerdo, significa que você tem essa preferência de continuar lá em frente, pessoal. Entenderam? Todas as vezes que você estiver em rumos cruzados, que você se achar na situação e você foi em vacação A, significa que você não pode avançar, tá? Porque a preferência já foi dada. E quando você vai ultrapassar ela, você nunca faz ela que ela. Nunca passa a embarcação pela culpa e sim pela culpa. Você faria isso passando pela culpa dela, tá, pessoal? Então, isso é uma dica muito importante para você que vai fazer a sua prova de arraio armador ou motonauta, porque isso aqui também é válido para a moto aquática, pessoal. Isso também é válido para a moto aquática, entendeu? Isso é importante que vocês tenham domínio disso aí, porque uma pergunta de prova vocês não pegarão tempo e caiu tranquilamente. Outras perguntas que caem muito em prova, tá, pessoal? Vou botar um exemplo aqui, você tem uma embarcação de porte menor em rumos cruzados com uma embarcação de porte maior. Olha aí. Aí, quem tem preferência? Quem tem preferência, pessoal? A embarcação de maior porte ou de menor porte? Não é isso? Aí, nesse caso, já muda tudo, porque você tem que levar em conta que uma embarcação de grande porte, ela não tem a facilidade de locomoção em uma embarcação pequena. Aí, se você é uma embarcação menor, você vai segurar as pontas e vai deixar a outra passar, porque é uma embarcação de grande porte. É a mesma coisa, se você tiver com o seu carro pequeno, diante de uma carreta, quem tem preferência? Você ou a carreta? Você vai dar preferência a carreta, né, porque o carreteiro não vai ter a facilidade de sua locomover, não é isso, pessoal? Então, fique atento a essas perguntas de prova, tá? Isso aí, tem outras perguntas de prova que falam, uma embarcação, em Rússia, usava uma embarcação com capacidade de manobra restrita. Está dizendo o quê? Aquela embarcação que está com capacidade de manobra restrita, ela está navegando com dificuldade, algum problema, um castro, alguma coisa no calado dela, algum problema que está evitando que ela desenvolva sua habilidade segura. Então, é chamado embarcação, tá? Uma manobra restrita, ela está restrita a alguma coisa. E é claro, se sua embarcação tem tranquilidade para navegar, você vai dar liberdade àquela que está com dificuldade, tá, pessoal? Essas perguntas são dicas, provas. Se você prestar atenção nessas dicas, você sairá-se muito bem na sua prova. Tem outras perguntas também que caem muito, tá, pessoal? As perguntas também, e provas também, uma embarcação alcançando a outra, ou seja, a embarcação A está na frente e eu estou em embarcação B. Significa o quê? Uma embarcação alcançando a outra tem preferência de passagem ou não? Vamos para o exemplo do carro, pessoal. Um carro alcançando o outro tem preferência de passagem ou não? É claro que não, né, pessoal? Se não, o carro vermelho tinha que sair da frente. Então, todas as vezes que você está no seu carro e você está alcançando o carro, o que você faz? Você se aproxima e ultrapassa. Não é isso? Mas o carro da frente não tem preferência, não. Então, a embarcação também é a mesma coisa. A minha pergunta é de prova. Uma embarcação alcançando a outra tem preferência de passagem ou não? Uma embarcação você não tem preferência de passagem ou não? É claro que não, né, tá? Você que está se aproximando, no caso, você é chamado alcançador. Essa embarcação é chamada alcançadora porque ela vai alcançar da frente, tá? E essa da frente é chamada de alcançada. Então, como a embarcação está navegando essas classinhas assim, e você está querendo ultrapassar a outra, você vai ultrapassar. Mas aí lá você tem que saber, se você estiver navegando no mar, num lugar extenso, aí você pode ultrapassar. Então, com o Boreste ou com o Boreste. Mas se o Boreste você está marriando o rio, o local é espaço curto. Você nunca deve ultrapassar a embarcação com o Boreste. E se, tá? No caso aqui, com o Boreste. Tá, pessoal? Se for, nunca dá um estreito. Porque às vezes o cara já está magiando o rio. Você vai magiar também no carregueiro. Então, você tem que se aproximar aqui. Tá? Ultrapassar aqui o bombordo. Isso é um ultrapassagem segura. Tá? Isso quando é um lugar extenso, tá, pessoal? Mas se você estiver navegando normal e ver que não tem risco, fica ok. Tá? Então, presta atenção. Então, quando você está se aproximando do local, que você vai ultrapassar o Boreste ou o bombordo, você tem que pedir, tá, a passagem. Isso aqui que eu estou falando é um lugar extenso, tá, pessoal? Um lugar extenso, uma largura imensa, que você possa ultrapassar pela direita ou pela escudo. Então, todas as vezes que você vai manobrar o barco, você tem que avisar. Então, vamos lá. Suponha que o seu barco está aqui parado e você tem que pensar de manobrar para a direita. Você vai dar um apito curto. Um apito curto, você está avisando para todas as embarcações da sua área aí que você está guinando para a Boreste. Entendeu, pessoal? Isso é importante isso. Todas as vezes que você for manobrar para a Boreste, você dá dois apitos curtos. Estou guinando para a Boreste. Todas as vezes que você for dar ré na sua embarcação, você dá três apitos curtos. Tá? Estou dando ré. Então, esses sinais de apito são fundamentais para a prova. Agora, trazendo para aqui para a ultrapassagem. Sempre que você for ultrapassar uma determinada embarcação, você deve dar o sinal de apito correspondente. Você vai ultrapassar a sua embarcação com Boreste. Então, você vai dar dois apitos longos. Você está dizendo para ele, olha, tem esse ônibus de ultrapassar. E um curto. Estou dizendo para ele, tem esse ônibus de ultrapassar você pelo seu lado direito. Então, você tem esse ônibus de ultrapassar pelo seu Boreste. Significa que o cara já está ciente. Aí, você vai fazer isso. Passou pelo Boreste dela. Agora, a sua passagem é com Boreste. Você vai dar dois apitos longos e dois curto. Você está dizendo para o camarada da frente. Tem esse ônibus ultrapassado com Boreste. Você se aproxima e faz a ultrapassagem com Boreste. E segue sua viagem. Importante isso aí. Agora, suponhamos que você dê o sinal de apito. E ultrapassagem, por qualquer motivo, esse camarada da frente não ouviu. Ou não entendeu. Como que você vai saber? Aí, você pediu ultrapassagem para o Boreste. Dois apitos longos e um curto. Ele não entendeu. Aí, o que é que acontece? Porque você só pode ultrapassar quando ele dá sinal. Eu não dei o exemplo aqui dessas ultrapassadas. Mas você não vai ultrapassar todo. Você tem que esperar o sinal. Então, você diz para o cara. Tem esse ônibus ultrapassado com Boreste. Ele não respondeu nada. Pô, e agora? Que ele não entendeu. Mas como você vai saber que ele não entendeu? Porque ele vai dar cinco apitos curtos. Ele está dizendo para você. Aí, não entendi sua intenção de manobra. Aí, você vai ter que repetir o apito novamente. Dois longos e um curto. Aí, ele vai dizer que entendeu. Aí, ele vai te avisar que o sinal de apito. Um longo e um curto. Um longo e um curto. Duas vezes. Ele está dizendo para você. Pode vir, concorda com o sinal de apito. Pessoal, essa dica de apito é importante. Porque está muito na prova. Essa parte está contida no rio-peã. Aqui, um resumo apenas. Umas dicas que eu dou para vocês no primeiro. Brevemente, estarei criando aí as aulas particulares, individuais. Aí, eu vou fazer com cada vídeo. Uma parte sobre rio-peã. Uma parte sobre balizamento. Tá? Essa aqui é só a introdução para ajudar você a fazer sua prova consciente. Para que você chegue em qualquer papelinha de forma e não seja reprovado. Tá, pessoal? É importante isso aí. É... A parte principal aqui é o dia-a-dia. Então, roda-roda, rumos cruzados. Tem outros termos náuticos, caminho em prova. Fânia. O que é fânia? Fânia é um trabalho maneiro. Tá? Vocês vão encontrar questões por muitos termos náuticos. Tá, pessoal? Embarcação a deriva. O que é que é a embarcação a deriva? Quando a embarcação está navegando, que de repente o motor que for, ela não tem como se fosse navegar. Então, é isso que aquela embarcação está a deriva. Ou, fulano, tem uma embarcação a deriva ali no lado de Furnas. Significa que aquela embarcação está pensando em socorro, pessoal. Então, para aqueles que tiver alguma dúvida, tá? Então, acesse o meu like aqui nesse canal, se você gostou, como você fala, diga sim, se você não gostou, diga não, porque a sua opinião vai ajudar você a passar na prova, tá pessoal? A prova que você for fazer de arrasar um dano em um automóvel, se você tiver conhecimento desses assuntos dos termos náuticos, você não é reprovado, pode ser pra mim, traga o exemplo do seu automóvel, tá, traga o exemplo do seu automóvel, porque comparando o automóvel com o barco, é a mesma coisa, a única diferença é que o automóvel você está navegando em terra, e o barco, o jeto, a lanche, você está navegando em águas. Tá pessoal? Então, nós estamos aí pra esclarecer essas dicas, o que for necessário, nesse canal, se no momento eu estarei lançando novas dicas, liga pra mim, pra quem quiser me ligar, meu telefone é 319-9815-8091, repetindo, 319-9815-8091, tá, sou o Dr. Nau, Clécio Fala Nau, Caralho de São Chagas, aqui nós ministramos o curso das pessoas, nós fazemos serviço também de inscrição, de embarcação, transferência, qualquer presto que vocês necessitarem, nós estamos à disposição de todos vocês, pessoal, tá, é, importante também, que você, quando for fazer a sua prova, leia atentamente a prova, leia atentamente a sua prova, pessoal, tá, aqueles que quiserem, eu tenho um programa muito bom, tá, com a minha experiência, é, que eu tenho aí um aplicativo muito bom, tá, se você treinar esse aplicativo, você vai passar aqui, esse aplicativo, eu fiz no mesmo estilo, como se fosse uma prova eletrônica, feito dentro de uma capitania de esportes, tá, a maioria das capitania de esportes hoje, você faz uma prova eletrônica, você chega lá e já sabe o resultado no mesmo dia, então, se você também adquirir esse aplicativo que eu tenho, você vai se sair bem, pessoal, tá, eu passo pra todos os meus alunos, os aplicativos, é, a nossa escola, conversa a Deus, é, não vou dizer que 100% dos alunos são aprovados, porque 100% não existe 100%, porque 100% tem alguém, mas, digamos assim, 95% dos nossos alunos tem sido aprovados, graças a Deus, tá, você, então, aqueles que precisam dos nossos prestes, estão à disposição, é, semanalmente estarei dando novas dicas, mas, independente disso, que seja dúvida, liga pra nós, liga pra nós, que nós vamos criar 100 novidades pra ajudar você a fazer uma forma, tá, e todos, sejam felizes, Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade, deu sim, se você gostou, e deu não, se você não gostou, que vai me ajudar, ajudar você a passar na sua forma, até a breve.